Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. Olha só, 8 milhões de reais, Bahia de Rogério Ceni, que era dupla que atua na Série A do Brasileirão. Reforços pra Zaga do Tricolor de Aço. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Esquadrão de Aço, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Mercado da bola do Bahia está fervendo. Tem dois zagueiros aí próximos do Bahia. O Bahia quer dois zagueiros, um que atua pelo Atlético Paranaense e outro que atua pelo Fluminense. São dois laterais destros, já já vou falar sobre isso. Mas antes eu quero falar do Leo Cittadini, que foi confirmado o seu empréstimo para um clube chinês. O Bahia anunciou oficialmente na manhã de hoje o empréstimo do meia Leo Cittadini para o Xangai Port da China. O empréstimo que vai até o final deste ano, até dezembro. De acordo com o clube, a negociação tem opção de compra ao fim da sessão e o clube vai receber um valor por conta da transferência. Cittadini, que não teve muitas oportunidades no Bahia com o técnico Rogério Senne, e chegou ao Bahia sem custos em 2023 e fechou o contrato até o fim de 2025. Pelo Tricolor, o atleta jogou apenas sete partidas e a sua passagem foi marcada por muitas lesões. Além de não ter muitas oportunidades, ele ficou muito tempo também no departamento médico. Desejamos muito sucesso ao jogador na sua próxima jornada, escreveu o Esquadrão no comunicado. A equipe Tricolor volta a jogar nesta quarta-feira, às 21h30, contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Bahia que vende dois resultados importantes, somando o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. A equipe venceu Juazeirense por 2x1 pelo estadual e goleou o Motoclube pelo torneio nacional, avançando, inclusive, de fase. No Baiano, é o líder da competição com 16 pontos, com a mesma quantidade do rival Vitória e Barcelona de Ilhéus. Juazeirense vem logo atrás com 14 pontos. E a diretoria do clube segue atenta às oportunidades no mercado da bola, né? Precisa de zagueiro, precisa de atacante, precisa de centroavante e precisa também de laterais. O Bahia está aí no mercado para encontrar peças novas para reforçar o elenco aí comandado pelo técnico Rogério Senne. E a informação desta terça-feira é que o clube está interessado em dois zagueiros, dois nomes aí no mercado da bola. Zagueiros destros que atuam nos times do Atlético Paranaense e do Fluminense. Segundo informações do Preto Casagrande no canal Canal do Black e depois trazida pelo canal Barabaeia, o Bahia tem interesse na contratação dos zagueiros destros Pedro Henrique, bom zagueiro do Atlético Paranaense, e Marlon do Fluminense. Pedro Henrique atuou em três oportunidades nesta temporada, chegou a ficar no banco de reservas no clássico contra o Coritiba, que terminou em um a um, mas acabou não entrando em campo. Ele é reserva do Furacão. Já Marlon esteve em campo em apenas dois jogos pelo Fluminense neste ano, atuou nas derrotas para a LDU de Quito pela Recopa e no clássico contra o Flamengo pelo Carioca. Nas últimas partidas, o técnico Rogério Senni alternou bastante a zaga da equipe, está fazendo experiências. Começou com Canu e o David Duarte, depois Gabriel Xavier teve oportunidades, Vitor Cuesta está entrando no time também, e por fim David Duarte e Gabriel Xavier fizeram a dupla contra a Juazeirense, Canu e Cuesta contra o Motoclube. David Duarte, Canu e Gilberto contra o Vitória. Portanto, não existe uma dupla de zaga titular absoluto no time de Rogério Senni. E olha o que diz a torcida do Bahia sobre esses dois nomes. Misericórdia, se vier que seja Pedro Henrique, disse um, melhor nem trazer então, fecha a janela, disse outro, Marlon pode deixar lá mesmo. É, eu concordo, acho que Marlon não seria o zagueiro aí para reforçar o sistema defensivo do Bahia. Marlon deixa por lá, zagueiro sem confiança nenhuma, misericórdia. Seria, na minha visão, mais um erro aí da diretoria trazer Marlon, reserva do Fluminense, e que não está numa boa fase também. Outro torcedor falou, primeira característica que deve ser observada nos dois, são velozes? Eu sei quem são, mas não lembro esse tipo de detalhe a respeito de nenhum deles. E um último torcedor disse, Pedro Henrique seria uma boa opção. Marlon sai de baixo. E você, torcedor do esquadrão, o que você acha? Pedro Henrique do Atlético Paranaense e Marlon do Fluminense seria uma boa para melhorar o sistema defensivo do Bahia? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.